Então brothers, é isso daí, tamo junto, vamos aqui, é brother moderno, combat 5 rapaz, no PC maluco, vou tomar um cafezinho aqui né brother, vamos lá, esperar daquela carregadinha ali né, que demora um pouquinho, que é de lei, por causa da nossa internet brasileira, pense numa coisinha ruim, salvamos brothers, obrigado pelo carinho, obrigado pela força aí, deixa o like, compartilha, tamo junto rapaz, beleza? Quem quiser ajudar nas melhorias do canal aí também, na descrição, tá aí as redes sociais de entrar em contato, ou então os links para você ajudar, ok? Vamos lá, só bora bora, vou carregando aqui, vamos lá brother, obrigado a todos aí que sempre dá aquele apoio cara, muito obrigado mesmo galera, os que não me abandonaram, entendeu? Teve muito aí que sumiu né cara, mas fazer o que? Assim mesmo, obrigado aí a todos que ainda continuam inscritos do canal de Olenoleds, muitíssimo obrigado brothers, costumo sempre dizer aí, sem vocês aqui, eu não sou nada brother, vocês sabem disso realmente, vocês são tudo brother, no meu canal, beleza? Sem vocês aqui eu não sou nada brother, dá uma travadinha aqui, dá um bug né, que é de lei quando você entra, trava mesmo esse bug aqui, assim, dá um bugzinho mesmo, tem que esperar ele parar, pra começar, vamos obter aqui mais fichas, dia 14, ganha mais uma ficha, ok? Vamos lá, aí eu tenho um bug aqui de recolher né, todo domingo de tarde, eu ganhei, a toque, vamos lá, batalha de equipe né, que batalha de equipe demora mais né brother, bora ver? Vamos lá, só bora bora brother, procurando por oponentes, e a gente tá assim, desculpa galera, opa, esqueci de pedir desculpa aí né brother, pela questão do, vai tá eu acho que 320, de gravação eu acho que vai tá 320 só brother, desculpa aí mano, eu sei que a galera gosta do 720 né, ultra HD ou 4K, Mas eu não posso trazer brother, desculpa aí, 320 eu acho é 240, coisa assim que vai tá brother, 260, não sei direito, tá demorando pra achar a partida cara, batalha de equipe, como assim brother? Bugou brother, bugou, bugou, procurar VIP então, vamos lá. Vip também bugada? É, complicou agora brother, ih ih ih, até o vipzinho brother, tá bugado meu brother, não tá achando oponentes? O que aconteceu, será cara? Será que tá em manutenção brother? Vem brother, será cara? Vem brother? Vamos lá, vamos lá, vamos junto, deve ter alguma manutençãozinha aí cara, só pode, porque tá demorando cara, deve ter alguma manutenção acontecendo, enquanto a partida não começa a gente vai conversando brother, beleza? Beleza? Só bora, bora, bora. Vamos lá. Demorando pra carregar velho, caraca mano, bom, meu Deus. Trava não, viu, por favor. Tô achando que é isso hein galera, tô achando que é isso hein brother, travar cara. Opa, o cara tá ali em cima, como assim cara? Como que esse cara já tava aqui velho? O cara passou brother, se não se preocupasse com a granada, tinha me matado. Sai, 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 corre, corre, corre. Eita, maluco, doido. Meu Deus, você viu um tiro de doze ali mano, ainda bem que o cara errou cara, se não ia morrer ali mesmo brother, era só um cara. Ih, quase maluco, doido. Bom, mais uma, pra não ficar rapidão? Eu ganhei o que brother? Foi mesmo, foi eu, ah, recompensa em dobro. Ah moleque doido, agora, ah não, é cinco. Tem que arrumar mais três, cara. Eu vou melhorar a minha bosca, tá caindo em três, parece. É, caindo em três. Falta dois ainda, dois é três, uma coisa assim. Vamos, mais uma brothers. Ih, tá procurando cara. Não restam jogadores suficientes das partidas anteriores, esta é uma nova partida. Procurando por oponentes. Teve atualização, tô falando? Mas como assim cara? Não tinha isso daí, os restantes dos jogadores suficientes. Mano, tá complicado agora, hein brother? Eu não sabia que tinha tido atualização não, cara. Teve atualização no servers, cara. Caraca, brother. Teve atualização no server, cara. É isso daí, brothers. Agora as partidas só acontecem se tiver realmente o tanto de pessoas, será? Essa partida tem que completar? Realmente, players. Tipo assim, a galerinha completa. Os dois times completos, eu acho. Não pode ter mais um contra quatro. Que de vez em quando bugava, ficava um cara contra quatro pessoas. Tinha isso também, brother. Bora ver, né cara? Os servidores estão temporariamente sobrecarregados. Por isso que tava dando trabalho, meu brother. Galera, então a gente vai ficando por aqui, brother. Só foi um pedacinho. Ah não, velho. Eu não queria trazer só um pedacinho de gameplay não, brother. Não é não? É complicado, cara. Só um pedacinho de gameplay não é legal, brother. Foi um finalzinho ali de uma vipzinha? Não foi? Mas como os servidores estão em manutenção, brother. Vamos ver se a gente puxa mais um aqui, né brother. Bora ver, cara. A gente conseguiu entrar em mais uma partida aqui, brother. Agora tá complicado, hein velho. Tá difícil agora entrar em partidas, hein brother. Antes da gente clicava, a gente entrava em qualquer uma, brother. A gente tá em manutenção, servidores. Espera, cara. Alguma manutenção acontecendo aí, brother. Só pode, cara. Deve ter alguma manutenção acontecendo. Bora o jogo, por favor. Carrega rapidão aí, brother. Deixa uma partida aí, cara. É, brother. Agora tá difícil, hein. Achar partidas, cara. Antes era fácil, hein. Não tá tendo oponentes. Salvamos, brother. Agora em vantagem, hein. Mapinha grande, maluco. Doido. Lugar das snipers. Eu não sei jogar de sniper, cara. Minha sniper também tá ruim ainda, cara. Não tô com a sniper boa. Pior ainda, né. Tá nem graça jogar. Ih, ih. Você já não joga bem, acha. E pega uma ruim, aí complica, brother. Já não é pro player. Aí pega uma sniper ruim, aí pronto. Ferra tudo, cara. Vamos de recon mesmo. Reconzinho tá... Não tá top, top, mas... A gente vai ainda com ele mesmo. Vamos nessa boscazinha mesmo com a M3. Ixi, tá top, cara. Tá boa a boscazinha, cara. Tô matando um em cada 10 mortes. Tá bom, vai. Então tá. Pra quem não é pro, tá bom demais. Vamos lá, brother. Realmente, tá manutenção o jogo, cara. O jogo tem alguma manutenção acontecendo aí, brother. Ele tá travando muito, cara. O cara tá atrás do nosso... Do nosso VIP, cara. Cadê o cara, mano? Só auxílio, cara. O que? Eu joguei a granada lá em cima, velho. Levei um HS de granada, brother. Ah, é sério que esse cara não levou HS, brother? Eu tava na cabeça dele, velho. Eu com certeza achei que eu tava na cabeça dele, brother. Com a mira na cabeça dele. Peguei um desprevenido aqui. Ah, vá. O cara jogou a granada lá na casa do chapéu e me matou, velho. Eu morri por um morto, brother. Aí, ó, seu bate. Cadê o cara? Morreu. Salvamos, brother. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pela presença. E, mano, essa foi mais uma gameplayzinha aqui, brother. Galera, é que eu não sei jogar muito, beleza? Desculpa aí, brother. Eu não sou pro player, não. Valeu? Mas obrigado pela companhia e obrigado pela presença de todos aí, brother. Fiquei lá em terceirão ainda. Tamo junto. Valeu? Obrigado por tudo aí. Vocês são topstops. Ih, ih. Fui. Fui.